Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, realmente a situação da região nordeste é muito crítica. Vendo aqui na imagem de satélite, a gente percebe que tem poucas nuvens aí cobrindo a região. Elas estão mais concentradas entre a região norte, centro-oeste, sudeste e também parte da região sul. E são nessas regiões que a umidade do solo está melhor. Infelizmente, a gente percebe que o estado de Sergipe ainda tem um solo muito seco e vem agravando cada vez mais essa situação por lá. De uma maneira geral, grande parte do Mato Piba ainda tem esse solo mais seco. Isso dificulta bastante, principalmente o crescimento das pastagens. Vemos que até o centro-oeste já está começando a perder um pouco mais de umidade. Mesmo com as chuvas continuando, elas já estão um pouco mais mal distribuídas. Na região sudeste, principalmente o norte do estado de Minas, também Espírito Santo, que vem apresentando aí baixos índices de umidade do solo. Agora, na região sul, por conta dessas últimas chuvas terem sido mais volumosas, a umidade do solo foi bem recuperada no estado do Rio Grande do Sul e está boa nos demais estados. Agora, a expectativa é que para os próximos dias, infelizmente, a região nordeste ainda não receba volume de chuva suficiente para reverter a umidade do solo. Vemos que esse solo por lá ainda vai continuar bem seco, quase não tem chuva significativa, e o mesmo aqui para o estado do Tocantins. A região centro-oeste ainda recebe aí chuvas mal distribuídas e os maiores volumes acumulados vão ficar principalmente entre São Paulo, toda a metade sul de Minas Gerais e também grande parte da região sul e essas áreas mais escuras da região norte, com acumulados que podem até chegar aqui, como a gente vê, a 100 milímetros no oeste do estado do Paraná. Agora, para o próximo período, ainda temos a chuva voltando a se espalhar por grande parte do país. Volta a chover mais uma vez no interior da região nordeste, essa chuva até pode cair no Sergipe, mas não deve vir com grandes acumulados. A chuva ainda segue mal distribuída e, mais uma vez, a chuva ganha intensidade entre São Paulo e sul de Minas Gerais, com acumulados que podem chegar até os 70 milímetros. Eu volto com você em Campo Grande.